Bom dia! Bom dia! Hoje vamos relatar um fato ocorrido em Bofete, interior de São Paulo, onde recebemos uma denúncia de agressão doméstica com o caso concluído com sucesso. Afinal, as câmeras da casa incriminaram o agressor. Passaremos a imagem a seguir. Nossa, você não fez nada em casa. Como eu não fiz? Olha a casa limpa. Olha essa louça, vem com a mina que você fez. Não deu tempo. Não deu tempo? Fiz um dia assim. E aí, Alex, o que aconteceu? E aí, tá bom, Alex? Beleza? Bati na minha mulher de novo. De novo? Mas por quê? Não, não tinha feito comida em casa. Tá certo, a mulher tem que apanhar mesmo. Não, não escuta ele não, você não pode bater na mulher não. É errado isso, pode dar uma cadeia pra você. Tem sim, deixa, mano. Tá certo, a mulher não faz nada, tem que apanhar. Ah, seu ponto de vista é esse, mas não é certo isso. Não pode bater na mulher nem com uma rosa. Isso é errado, mano. Mas pensa bem no que eu te falei. Pensa bem no que o Alex conversou aqui, hein? Certo? É nóis, moleque. Falou. O Alex me bateu. Ele me bateu. Eu não acredito. É, tudo começou com xingamentos e hoje ele resolveu me empurrar e eu bati o olho. Nossa, aquilo é uma marca. E eu não sei o que fazer, eu não quero falar pra ninguém, você é a única pessoa que eu confio. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas eu tenho medo do que pode acontecer. Meu Deus. Não, a gente tem que denunciar ele. Não pode, ele não pode se tapar dessa. Muito bem. Bom, eu tenho que ir embora. Tchau, tchau. Oi, tudo bem? Oi, tudo. E você? Bem. Você não acredita que aconteceu? O que? Ah, o Alex bateu na Isabela. Nossa, eu não acredito. Pois é, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que denunciar. Ai, eu vou. Alô, eu quero fazer uma denúncia anônima. É uma amiga que tá sofrendo violência doméstica? Isso. O Jardim Siriema, número 160. Tá, tchau. Obrigada. Deu certo? Deu certo, eles vão lá. Ai, ainda bem. E agora aberto a presente sessão. De acordo com os fatos apresentados, é evidente que o réu Alex Marques agrediu a minha cliente Isabela. E dessa forma eu peço a decisão justa do júri no tribunal. Excelentíssimo, o que eu tenho a dizer, que o meu cliente é inocente. O ato dele foi totalmente em legisla de defesa. De acordo com os fatos aqui mencionados, declaro o réu culpado, a prisão e restrito ao avessórios. Sessão encerrada. De acordo com os fatos apresentados, declaro o réu culpado, a prisão e restrito ao avessórios. De acordo com os fatos apresentados, declaro o réu culpado, a prisão e restrito ao avessórios.